Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Tem duas MCs pra cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Tem duas MCs pra cair no Bang Bang, o que vocês querem ver? Pode ir pra Admiro você, admiro sua luta, admiro sua conduta e sua fé Realmente sei do que você passou e te respeito como mulher Não sei mais o que te falar pra te atacar porque você tá muito linda Eu tinha que falar isso Mas pode ir pra que na próxima e eu vou continuando, sabe que esse é meu serviço Eu sei que esse é seu serviço Tudo bem, menina, nessa rima eu não piro Engraçado você começar no ataque, mas se recusar a me dar o primeiro tiro Eu sei que eu vou rebater Sinceramente, mano, eu rimo aqui lado a lado Muito obrigada pelo meu elogio Você também tá bonita, mas eu já tenho namorada É que eu aprendi Sinceramente, minha truta, você não ganha É que eu aprendi que na vida não é só que tem que bater na guerra Você também aprende quando apanha Eu aprendi apanhando Eu aprendi com meus erros Por isso que eu tô aqui Não tô te elogiando Não tô te elogiando como mina Tô te elogiando como MC Tá me elogiando como MC Mas eu não entendi qual que foi sua diferença Se você quer me elogiar como MC Fale do meu flow, minha métrica Não dá minha aparência Agora você não tá entendendo Só que é minha oratória Você falou que me elogia como MC Como mina e mulher, mas é a trajetória É, só que, mano Sinceramente, você tá se engrandecendo Você não é melhor que ninguém Eu só vou falar da sua aparência Não falo de flow nem métrica Porque isso é uma coisa que você não tem Você sabe que agora você apanha Na verdade, essa mina é muito fraca Por isso que hoje a batalha, ela não ganha Ah, mano, a batalha, ela não ganha Então se liga, mano, que essa aqui é a história Primeiro ela falou que eu rimo bem Que eu sou bonita Agora, mano, eu sou fraca Você é contraditória Tá bom, demorou Nesse flow, ari te matou Sinceramente, minha truta Essa mina tá achando Que um bagulho aqui Para e pensa Eu falei que você é bonita Não falei da sua rima Eu acho que você é burro E não entendeu a diferença Porque você é burro Na verdade Sinceramente, meu truta Sabe, você é oca E hoje, como falou a mina Aquele dia Eu vou mandar essa coelhinha Pra dentro da toca Ah, você vai me mandar pra toca Tudo bem, meu mano Essa rima que é o conjunto Só que você também É mistílio de coelhinha Se eu entrar pra toca Você vai querer entrar junto Ah, você também Eu acho que você Que não entende o que você fala Ei, eu tô mal interpretada Isso aqui é só uma batalha Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Marulho pra batalha, família Ah, 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 ah Sério, sério Marulho pra cima de Jenny Ah, ah Marulho pra cima de Arielzinha Você era Arielzinha Daquele jeito Nossa Segundo round da casa Vamos lá Vamos lá E aí Eu tamo pra amor E aí E aí Eu não quero ter filho 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 Usem camisinha Então demorou, Jenny, cê sabe, mano, que agora eu vou chegando forte no ataque Porque sinceramente, independente de como eu faço, cê não aguento baque Até porque cê sabe, mano, que a sua rima aqui é horrorosa Você não vai ganhar hype falando dos outros em cima de mim porque eu não sou famosa Você falou que eu sou horrorosa, sabe, né, mano, eu vou te dizer a diferença Eu não preciso ser bonita, eu não fico ali aqui pra agradar você Sinceramente, você não é famosa, mano, sinceramente, eu vou além Você seria reconhecida no rap se você começar a se arrimar bem Você ganhou sua cara jogando verdade, sinceramente, menina, eu acho que você não tem a sagacidade E outra coisa, menina, limpa seu ouvido porque sua rima sim é horrorosa Não falei da sua aparência, então presta atenção no meu verso e na minha prosa Eu não vou limpar o meu ouvido porque suas rimas que foram ruins Sinceramente, você que tem que lavar sua boca podre antes de falar de mim Sinceramente, esse é o proceder Eu prefiro tampar o meu ouvido do que colar aqui na batalha e ter o que ouvi você Ah, mas você vai ter que me ouvir e além do mais vai ter que me engolir Porque sinceramente, meu mano, uma mina igual você não faz eu desistir E outra coisa, mano, eu acho que você não aguenta o embate Falou que eu limpa minha boca, por que você não limpa a sua escovando com um colgate? Pode pá, pode pá Eu não vou fazer você desistir, sabe que essa aí é improvisação Eu sou mina igual você, se eu te ver no chão eu sou a primeira a te estender a mão Você falou que eu tô com bafo, mano, mas sabe que aqui eu não me acanho Você que tá com bafo na boca, ainda por cima, veio pra batalha sem tomar banho Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra cima, Jereuzinha Barulho pra cima, Jereuzinha Terceiro round na casa Barulho pra cima, Jereuzinha Barulho pra cima, Jereuzinha Barulho pra cima, Jereuzinha Barulho pra cima, Jereuzinha A gente precisa ir mais pra trás, Jereuzinha Vamos mais pra trás Vamos demitir de jeito nenhum Dá mais um pouco Deixa a Ariel vir mais pra cá Que daí dá pra acabei de dormir Vem, vem, vem Vem aquele bem clichê Assim, assim, sinto Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem Demorou que agora eu começo Cê sabe, menina, sigo aqui no proceder Ela quer falar que eu não tomo banho Mas ela que vem com azar de CC Demorou que agora cê sabe Que aqui eu nem vou te pedir calma Pode tomar mil banhos Que nunca que vai lavar a podridão da sua alma Ooooooo Hã, hã, hã Pode ir pra Hã, hã, hã A minha alma tá podre, né mano Mas sabe que o frisalíaco eu prego A minha alma tá podre, não é de fedor É da tristeza que aqui dentro eu carrego Certo? Hã, hã, hã Para de falar que os outros tá fedendo mina Sinceramente meu tu tá sabe Essa é a escássia Cê tá querendo ser o que, amiga? Cê tava querendo ser atendente de farmácia? Não, 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 não Que atendente de farmácio que você sabe, menina, que não é bem assim Se eu fosse atendente de farmácia, to um remédio pra sua cima ruim Eu vou ser para de ser ser potente Então, menina, sinceramente, eu acho que você tem que evoluir sua mente Minha Zimana é ruim, sinceramente, meu truta, qual é sua ideia? Cê não tem que julgar minha rima, você é MC, vai lá para a plateia Minha rima é ruim, a minha irmã não é seu proceder Minha rima não é ruim, porque, minha amiga, eu jamais na minha vida vou me inspirar em você Mas no começo do round falou, você rima BCM a referência Você é contraditória e mentirosa, além disso, você tem muita prepotência Acosta, meu mano, agora, minha rima que reluz Cê acha que eu vou abaixar a cabeça pra você quando você tá gritando? Eu não sou a Nat Cruz Eu não sou o Torval Tente, minha amiga, é porque eu sei do meu conteúdo É que eu não sou igual as outras MCM, eu quero me unir, mas eu aprendi que amor pra pé é tudo Uaaaaaah! Ai, eu não sou a Nat Cruz, eu vou rimar na calminha Ela não é a Nat Cruz, mas hoje a sua vai ser igualzinho A CIPA não vai ser igual, porque como eu disse, eu não me igualo a ela Sinceramente, ai menina, você só tá dando papo, é de sequela E outra coisa, meu mano, que eu falo aqui no Procd, você nunca parou de citar ela nas batalhas Ela tá com o hype dele, ele tá cagando pra você Aê, pode passar Sinceramente, né mana, cê sabe por que eu te mato? Essa é a parada Você que fica citando minha treta com ela Pra hater igual você, minha resposta tá pra calada Uaaaaaah! Uaaaaaah! Bico sujo eu sou sagaz, enquanto cê cuida muito da minha vida eu falo de menos e trampo demais Uaaaaah! venirme essa batalha família Aêaa!!! Familia! Cortana! Nada da roda de rimas se leva pro coração, certo? Maravilhoso! Barulho中 DeTF Tyron Para as rimas, naquela justiça e sagacidade B Regierung, para as rimas, e Arielzinha Uaaaaaaaah! Barulho pra cima de Ginny! Barulho em mão pra cima, Arielzinha! Barulho em mão pra cima, Ginny! Mão, eu também quero o pé de mão! Meu pra cima, Arielzinha! Beleza, beleza, beleza! Mão pra cima, Ginny! Mão pra cima, Arielzinha! Quer que eu conto? Por favor! Odeio soltar a mão! Deu 51 a 48! Que porra! 51, Ginny certo! 48, Arielzinha! Gente, gente! Não! Tem bala duas! Tem bala três! Gente, gente! Muito obrigada por estar aqui! É a minha segunda vez que eu colo na aldeia! Estou muito grata por todo mundo que gritou por mim! Todo mundo que me acolhou! E outra coisa, gente! Pra quem não sabe, eu sou MC do Grajau Rap City! No dia 12 de fevereiro agora! Eu quero convidar todas as minas monas que rimaram aqui hoje pra colar lá, certo? A partir das 19 horas no dia 12! É isso! Boa! 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 Obrigado.